Olá, boas energias para você que está aqui conosco no canal Evoluir o Caminho. Procure um lugar tranquilo, um local onde você não será interrompido. Respire lentamente e profundamente. Puxe o ar lentamente. Encha o seu pulmão de ar. E solta lentamente. Permita-se se conectar com o seu eu superior. Permita-se transformar-se e se expandir. Permita-se transformar e expandir a sua consciência. Os seus pensamentos podem se dispersar. Traga-os de volta para esse momento. Respire lentamente e profundamente. Com os olhos fechados, imagine a luz da lua. Traga no seu campo de visão e perceba a luz da lua. Percebe a mudança das cores nesse momento do eclipse. Visualize. Visualize. Estendendo as mãos para o céu. A energia da lua. Recebendo a energia da lua cheia. Uma energia de empoderamento. De transformação. De transformação. De regeneração. Essa energia vai adentrando pelo seu corpo. Começa agora a energizar seus chakras. Essa energia da luz da lua tem a capacidade natural de regeneração e de cura. Tudo que precisa ser curado foi desintegrado. Todas as suas moléculas e células estão fortes e muito saudáveis. Você está em paz e alinhado ao universo. Você está em paz e alinhado à fonte criadora. Começa a sentir-se a flutuar pela galáxia. Sente essa leveza. Respire lentamente e profundamente. Você está adentrando e se encantando com a beleza. A beleza sutil dos cristais brilhando ao seu entorno. E de repente você observa lá no fundo uma passagem. Ao se aproximar, coloca suas mãos e sente uma energia cósmica e energizante. Você atravessa e se percebe em um lugar mágico de uma beleza indescritível. uma grama verde e fofa em que os seus pés descalços se sentem massageados. Uma brisa doce toca sua pele e perpassa seus cabelos. Você sente leve. Você se sente leve. Você se sente leve e acolhido. Continua caminhando nesse lugar mágico. E agora você se depara com um lago de águas cristalinas. Lentamente você se ajoelha e toca delicadamente essas águas. Feche os olhos. Feche os olhos e sente-se. Perceba a parte da energia e da fluidez das águas. Respire lentamente e profundamente. Perceba a existência de várias dimensões simultâneas. Perceba as diferentes versões dessas dimensões. Se conecta com sua versão do passado e situações que quer deixar para trás. Você contempla os acontecimentos. Você entende. Você perdoa. E agora você libera. Sinta-se aliviado. E respire lentamente e profundamente. Então, depare-se com outras versões sua no futuro. Você contempla e se conecta com uma dessas versões suas no futuro. Respire lentamente e profundamente. Agora você se sente feliz. Agora você se sente realizado. Sinta abundância e prosperidade. Você se sente leve. Você sente ainda mais forte a energia das águas do lago. Percebe que agora você está dentro do lago. Envolto por toda a energia dessas águas. Você se sente parte. E uma intensa luz branca vem do alto e entra pelo topo da sua cabeça. Percorrendo todo o seu corpo. Percorrendo todo o seu corpo. Transmutando. Curando. Energizando. Você se sente parte da luz. Você é luz. Respire lentamente e profundamente. Aos poucos, você vai tomando consciência do seu corpo humano. E volta lentamente. Respire lentamente. E profundamente. Saia do lago e retorna pelo caminho até a passagem da gruta. Dezenas de borboletas azuis circundam você. Dançando ao seu entorno. E acompanhando o seu caminhar. A gruta continua reluzente. E os cristais brilhando intensamente. Você caminha lentamente em direção à saída. Contemplando a beleza e o sentimento de paz. Sente-se receptivo a todas as oportunidades que o universo preparou para você. Sinta-se merecedor e empoderado. Você se sente forte e protegido. Você está pronto para receber manifestação física de sua versão do futuro. Você sabe que pode acessar essa energia sempre que você desejar. Você está em alta frequência vibracional. Pessoal externa. Respire lentamente. E profundamente. Gratidão está feito, está feito e está feito. Assim é. Permaneça por mais alguns minutos em posição de recebimento dessa energia. Receba toda essa energia. Você é um ser de luz e energia. A sua vibração se manterá elevada. Retorne aos poucos os seus sentidos. Mexa-se devagar e gentilmente. Tome consciência do momento presente. Lentamente abra os seus olhos. Boas energias. Há uma autobiografia. E aí É sério. É sério. Então, vei. Amém.